Aqui é a saída da abelha mosca branca também conhecida como borá quando dá um toquinho assim ela sai olha ela saindo aí e ela tem uma cor meio branca mesmo né por isso o nome é uma moça branca interessante né mas será o borá mesmo o mesmo borá? é o mesmo borá dá um toquinho aí para ver a cor dela direitinho olha ela não é preta como as outras ela é branca realmente olha por isso o nome moça branca é boa de mel? boa de mel e o sabor do mel como é? igual a de uma naçaia é? e essa madeira que ela está aqui é o que? aqui é o camassari ah ela está aqui no camassari olha elas aí querendo como elas não atacam né? não elas não atacam não aí a gente pode ficar tranquilo que elas não atacam é a abelha moça branca abelha sem ferrão também conhecida como borá muito bacana fazendo esse registro no início de abril dia 3 de abril de 2021 com o Milson Queiroz com o Milson Queiroz elas assanharam né? elas assanharam mas ela não ferrou não e aí e aí